Um incêndio atingiu na manhã desta segunda-feira um parque de diversões em Gotemburgo, no oeste da Suécia. Segundo as autoridades, 12 pessoas tiveram ferimentos leves. A polícia indicou que um hotel e escritórios do parque de diversões Liseberg, que é o maior do país, foram evacuados. A causa e a extensão dos danos ainda são desconhecidas. O parque explicou em um comunicado que o incêndio teve origem em uma das atrações aquáticas do lado de fora do edifício e se espalhou por toda a propriedade. A área com atrações aquáticas, que ainda não está aberta ao público, faz parte de um projeto de expansão do parque e deveria ser inaugurada ainda este ano.